Agora eu estarei retirando esse valor de 30 e está aumentando o espaçamento da largura dele. Por exemplo, para 51. Vou salvar. E olha só. A largura e o espaçamento da largura dos meus índices de menu está maior. Mas o Dicas vem aqui para baixo. Por quê? Porque a largura desse menu é fixa. Então, se o espaçamento dos índices de menu for maior do que a largura fixa, ele vai passar. Onde que eu vejo essa largura fixa? Aqui em cima, o índice muda a largura do menu. Eu posso até adicionar um comentário. Muda a largura do menu. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1090. Olha só. Percebam que agora ele tem um espaço maior. Ele aumenta centralizado. Então, se eu aumentar 1080, ele vai aumentar tanto para a direita um pouco, tanto para a esquerda. Por isso que quanto mais eu aumento, mais ele vai chegando para a esquerda. Olha só. 1100, por exemplo. Está vendo? Ele vai chegando mais para a esquerda. Está o rendimento tornando o valor de 1090. E para que ele fique mais certinho, eu posso aumentar mais o paring aqui embaixo. 51, posso colocar 52. Ele passou um pouco aqui à direita. Isso você vai ajeitando de acordo com o seu menu. Então, eu posso colocar aqui, 1095. Ele vai chegar mais para a esquerda. 1098. 1098. Vamos ver. Então, isso você vai modificando. Uma coisa que não está tendo continuidade em questão de design, é que a nossa página, ela está arredondada. Os contornos dela. Se a gente tirar, vai ficar melhor com esse menu. É só vir aqui no alinhamento, que muda as configurações da página. Temos a margem aqui, ó. Cadê? Margem não, não. Border. Body Radius. Muda o contorno da borda. Então, esse valor 10, eu vou estar tirando. Se eu quiser retornar o valor, eu posso. Eu não preciso tirar o comando. Deixo o zero. Salvo. Atualizo. O contorno da página não vai estar mais arredondado. Vai ter continuidade com o menu. Então, o menu pode ficar desse jeito. Olha que interessante. Se eu quiser ainda mais editar esse menu, eu posso. Outro jeito que a gente pode fazer, de um jeito interessante, é estar colocando o menu com os lados arredondados. É fácil colocar. Só eu acrescentar o Body Radius no menu. Aqui tem as opções de menu. Da lista. E aqui, que muda o estilo, a largura, a margem que coloca ele centralizado. E o espaçamento embaixo. Se eu vim aqui no menu LI, temos a borda do nosso menu, 1 pixel. Se eu aumentar esse valor, olha só. Olha a borda como fica maior. Agora, se você for aumentar essa borda para o seu menu, você tem que mexer no Piring, na largura dele, porque a borda aumenta o tamanho. Então, você vai ter que modificar em outro local. Que é aqui, ó. O Impiring 52 vai ser menor. Só coloquei como exemplo. Vou deixar 1, eu só vou estar acrescentando. Eu posso até adicionar um comentário aqui que eu não tenho. Muda a borda do menu. E aqui embaixo, eu coloco Border Radius. Dois pontos. Bota aqui, por exemplo, 10 pixel. E coloco, muda ou... Não, cria. É, modifico. Muda, muda. Muda o contorno dos itens do... Não, muda o contorno do menu. Então, aqui você já sabe. Se quiser adicionar um comentário diferente, pode. Fica mais laço para o seu entendimento. Vou salvar e olha só. Agora ele está com o contorno arredondado.